Oi gente, tudo bem? Sinta-se à vontade aí no meu canal. Você que não é inscrito, por favor se inscreva aí no canal, deixe seu like e se possível um comentário. Pessoal, hoje eu vou fazer uma abertura de caixa. Olha aqui, eu acabei de receber pelo correio uma sonfronite vitigiana ou vitigiana, como queira, escrito com W. Então, ela está aqui dentro dessa caixinha. Eu comprei do Orquidário Orquídeas & Companhia. Eles são muito prestativos, eu conheço ele já há muito tempo, entrega rápida, né? E eu já estou abrindo aqui rapidamente, porque eu não gosto de deixar a bichinha sofrer aqui dentro. Eu estou muito ansioso, toda vez é assim, toda vez que chega a Orquídea, eu fico ansioso para ver logo a bichinha, como é que ela está, sofrendo aqui dentro da caixa. Fico na expectativa, né? Fico querendo estraçalhar o pacote lá. Vem muito bem fechado. Olha, pessoal, eu já fiz a higienização aqui, ó, né? Peguei, eu recebi pelos correios, né? Então, eu pego o álcool 70, né? Álcool líquido, ó. Eu dou uma, na caixa toda, já fiz isso, é que já secou e, né? A gente tem que ter os devidos cuidados, né? Os devidos cuidados. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui na câmera, que está muito baixo. Eu estou aqui na mesa da sala de casa. Calma aí, Orquidinha, que você já vai sair daqui de dentro da caixa. Agora, já veio o papel de embrulho, né? Agora, a caixa. Às vezes, vem só assim, ó. Tem Orquidário que manda só a caixa, né? Esses aí foram mais cuidadosos, ó. É... Tem a caixa e mais o papel de embrulho. Gente, eu estou indo o mais rápido possível aqui, aqui, porque eu sei que todo mundo fica na expectativa, né? Aham... Aham... Aqui... Então, é como eu sempre falo pra vocês, eu... Eu estou colecionando a linha... O gênero, né? Sophronites, né? E eu pretendo ter todos. Aham... Então, pouco a pouco, né? Eu vou tentando adquirir. Olha aqui, gente. Ela está toda embrulhadinha aqui. Vamos ver como é que está a nossa menina aqui. Ó, eles deixam o papel assim, pra não... Bem assim, ó. Dessa forma, que se a... Nos Correios, né? Joga a caixa pra cá e pra lá. Não abale ela aqui dentro, né? Não machuque ela. Bem... Bem bolada. Ó, gente, é uma mini Orquidea, né? Não vou esperando uma baita, não, porque a Sophronites, ela é mini. É daquela linha mini. Olha aqui, gente. Olha isso. Olha o tamanzico dela, ó. Porque ela é da linha Sophronites, né? E ela dá... Tipo a breve pendoculata, né? Ela tem o vegetal um pouquinho maior do que a breve pendoculata, né? Olha aqui, ó. A minha breve pendoculata tem, acho que o vegetal um pouquinho melhor que isso. Tá dando pra vocês verem bem aqui, né? Olha aí, ó. Ela está plantada no... Eles mandaram com potinho, ó. Com vasinho. Aqui, ó. A identificação. Deixa eu ver. Deixa eu dar foco aqui. Aqui, ó. Sophronites, né? Essa é a Sophronites. É... Vitigiana ou Vitigiana, né? Eu gosto de falar Vitigiana. Aqui, ó. Sophronites, Vitigiana. E ela está no esfagno. Aqui, ó. Tá... Eu estou sentindo aqui que está um pouquinho assim... Não está totalmente ressecado, né? Eles... Acho que deixa o esfagno um pouquinho mais pra ela não sofrer, não ficar desidratada. É... E é isso, gente. É um vídeo rápido de abertura de caixa, né? Eu estou que nem o rapaz lá do cantinho cheiroso. Fazendo abertura de caixa. Só que ele faz da linha de perfume, né? Então... É dessa forma que elas vêm pelo correio, né? Então, eu estou mostrando aqui pra vocês. Gente, olha. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo... O contato do... É... Do Orquidário Orquídea e... Em companhia, né? Esse caso, se vocês quiserem adquirir... É... Nossa! Eles são muito caprichosos, né? Atende você muito bem. E... Vocês vão ver o site deles. É de você ficar babando. Né? Uma mais linda que a outra. Eles têm... Várias... Vários tipos de orquídeas. Não é só... Eles não trabalham só com... Com mini-orquídeas. Quer dizer... Todo tipo... Cattleya. Vários outros... Gêneros de... De... De Orquídea, né? Então... Eu vou deixar o contato deles aí... Na descrição do vídeo. Se caso... Vocês queiram adquirir. Então é isso, gente. Olha aí. A Wittigiana. Agora... Eu vou ficar contando... Os... Os meses... Os dias... Pra ela florir. Pra eu poder fazer... Um vídeo. Olha... Eu não... Não... Não fiz a montagem aí... Pra deixar a foto... Da floração dela no vídeo. Mas gente... Se vocês entram na internet aí... E olhar... O nome dela... Vocês vão ver... Ela dá uma flor rosa. Linda. Eu já tô cansado de mostrar pra vocês, né? Acho que vocês estão cansados de ver... A flor vermelha aqui em casa, né? Que é a... A breve pendoculata. Ela dá uma floração vermelha. A coxínea... Também vermelha. Aquele vermelhão que foi o último vídeo. Um dos últimos que eu fiz aí. Agora essa daqui... É um rosa, assim... Um rosa bem rosa. Bonito mesmo. Tá? E... É muito linda, gente. E... Eu vou... É... Ver se eu tenho um sanção do campo, né? Um tronquinho sanção do campo. Vou esperar... Aguardar o momento certo. Talvez eu... Deixe ela mais um pouco aqui nesse potinho. E... Quando ela começar a dar sinal de enraizamento, né? Eu vou colocar um bocachizinho pra ela aqui. Aí... Quando ela soltar um brotinho aqui... E sinal de raiz... É o momento... De eu fazer o... O replante... Passar ela pro... Pro sanção do campo. É... A gente tem que ter devidos cuidados. Tenho o momento certo. Não é assim. Pegou... Vai lá... Ela sofre muito. Então... É... Deixar a ansiedade de lado. Né? E... É... Reservar um... Um toquinho, né? Deixar a sanção do campo. Ou uma outra madeira boa que eu tiver aí. Né? Já preparado. E... Quando... E aí eu vou aqui, ó... Nesse mesmo potinho. Que ela tá bem... Ela tá bem plantada aqui. Tá bem legal aqui, ó. Eu vou colocar... Uma trouxinha aqui de... De bocache, né? Vou deixar no lugarzinho bem legal. Quando ela começar a dar sinal de brotação e enraizamento. Aí sim... É o momento de eu fazer o replante dela. É... Já aconteceu, né? Da orquídea chegar assim. É... E não chegar em potinho, né? Ela chegar embrulhada no jornal. Totalmente... É... Pelada, assim. Sem esfagno, sem nada. Só embrulhada no jornal. Aí sim, né? Eu... Eu peguei e coloquei no... No... Direto no toquinho, né? No tronquinho, né? É... Sanção do campo. Mas no caso dessa daqui, ó... Eu acho que eu não vejo... Necessidade. Eu vou ver como que ela tá aqui direitinho depois, né? Se esse esfagno... É... Tá solto. Eu vou entrar em contato com a... Com a vendedora. Pra falar se ela já tava aqui há um tempinho. Ou ela foi colocada aqui... É... Pra... É... Pra entrega, né? Se foi colocada aqui só pra entrega, aí eu posso tirar e aproveitar esse mesmo esfagno Que tá aqui pra grudar ela no... No toquinho. E quando ela tiver com a floração dela... Gente, aguarde, viu? Vocês vão ver que beleza. Com certeza eu farei um vídeo pra vocês, né? Pra vocês contemplarem a beleza dessa... É... Dessa mini orquídea, né? É... 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 Eu falei, né? Que na... Na literatura... O gênero Sophronites foi passado pro gênero Cattleya, né? Mas eu vejo meus amigos orquidófilos todos. Eles continuam mencionando o nome Sophronites, né? Sophronites, mini orquídea. Porque a gente olha nas Cattleya, né? Aquelas baitas orquídeas enormes, né? E vê as bichinhas... É que nem a... A dendróbio agregato, né? Eu não consigo até hoje falar Lindley. Eu falo dendróbio agregato. Porque ela mudou pra Lindley, né? Mas... Tá aí, gente. É um videozinho rápido. É... Vocês curtiram aí, tá vendo? O vegetalzinho dela. E logo, logo ela vai ter raiz... É... Tá enraizando e soltando brotinho. E, quem sabe, já... Uma hastezinha floral. Fiquem todos com Deus. Forte abraço. E bye, bye.